Estamos no dia de campo da União Agrocomercial e aqui com os amigos da HCC Energia Solar, também oferecendo oportunidades aí para os agricultores, para os produtores rurais. Alex, produtor rural também tem condição especial com a energia solar, né? Com certeza, boa tarde Andrei, boa tarde a todos aí que estão na nossa companhia aí da Rádio Cidade. Não só o produtor, né Andrei, mas é muito bacana aí que o pessoal do agro, ele faz esse tipo de eventos para oportunizar o conhecimento, né? E difundir isso, né? E cada vez mais tecnologia e produtividade, né? Para o homem do campo, né? Nós também devemos fazer a nossa parte, né? E trazer novidades, né? Para viabilizar ainda mais, né? O sistema de geração de energia através da energia solar, né? Então nós estamos aí com o nosso time comercial, estamos aí tanto com o nosso gestor, o Luan, o José, também a nova contratação, né? O Luciano Hubert e também o Daniel Dorfei, né? Então essas pessoas aqui já figurinhas carimbadas, né? E mais conhecidas, mas agora com a presença ilustre aí também para agregar valor ao nosso time comercial aí, o Luciano Hubert. E tem uma campanha especial aí de desconto agora, não só para o produtor rural, mas para todos aqueles clientes que ainda pensam em gerar a própria energia e em economizar, né Andrei? Eu já falo sobre isso. Tá certo, o Luciano está de preto aqui, então é fácil de identificar o homem, né? Mas é o futuro, Luciano, e o que a gente vê aqui é uma troca de informações. Vocês estão também trazendo as tecnologias de geração própria, um público que é do agro, que está pensando o que vai fazer para o ano que vem, a semente que vai escolher, o tipo de fertilizante, vai botar uma energia solar, então são as oportunidades, né? Certamente, estamos aí com toda essa equipe para facilitar, ajudar a desenvolver lá a tecnologia dele em todas as partes, tanto para o produtor de um aviário, de um tamo de leite ou demais atividades que ele exerce na propriedade dele, todas vão agregar com a nossa energia solar. Tá certo, bem-vindo aí o Luciano Hubert. Tudo bem, Dorfei? Tudo bem, tranquilo. O pessoal aqui está muito curioso com relação à energia solar ou já está todo mundo entendendo tudo aí? Aqui no Rio Grande do Sul o pessoal é bem informado. Então essa questão ali agora, né, a tecnologia que já está rolando no Brasil inteiro aí, né? A HCC com 90 franquias no Brasil, né? Então a evolução aí, estamos aí para atender o pessoal que tiver alguma dúvida, né? Parte técnica, hoje, como o nosso colega Alex falou da promoção do carnaval, né? Valor muito interessante, então é uma alternativa para aproveitar na sexta-feira agora. Legal, tá aí. Luan, o pessoal já está dominando o assunto, né? Está ficando fácil de falar sobre energia solar porque é falar sobre economia. Exatamente, Andrei. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Primeiramente eu queria parabenizar o Anderson, ao Ney, pela bela organização do evento, né? Tudo pensado nos mínimos detalhes. E a gente fez o contato com ele para ver se ele disponibilizava um espaço, né? Ele também é cliente nosso, parceiro, né? Prontamente ele disponibilizou aqui, a gente trouxe, né? Nosso time comercial trouxe o nosso veículo elétrico, né? Para também mostrar ao produtor rural que eles também podem adquirir um sistema de energia solar, né? Outra coisa que me chamou a atenção aqui também é tecnologia, né, Andrei? Nós temos aqui um drone para pulverização. Logo mais acima aqui a gente tem uma internet por satélite, né? E falando, entrando um pouco na questão da tecnologia, a HC também está com projetos soft grids. Então, você tem um lugar onde não tem acesso à energia, fala com a HC, né? O pessoal da Giatela também está aqui. Tem internet, tem energia onde não tem rede, onde não tem fibra, né? Então, aí são as possibilidades que a tecnologia está nos proporcionando. E a gente está aqui, né, para trazer e mostrar aí para o cliente. É verdade, a energia é chegando nos lugares mais inóspitos, Zezinho. Mas o que eu queria te dizer e perguntar, realmente entender a importância, Zé, da sustentabilidade. Nós estamos aqui em um dia de campo, né? A mensagem da sustentabilidade, ela é muito falada hoje em dia também para os produtores rurais. E vocês trazem também esse mote para dentro desse assunto. Com certeza. Um abraço a você, Andrei, parabenizar mais uma vez. A gente não cansa de falar isso, né? Porque a gente sabe qual a importância de um veículo de comunicação estar presente, estar participando, estar ativo para levar informações para todas as pessoas que estão sempre do outro lado. Sustentabilidade, Andrei, é uma palavra que hoje nós precisamos, em qualquer segmento, até mesmo dentro da nossa casa, nós precisamos trabalhar este assunto, né, muito forte. Começando lá a separar o lixo, né? Exatamente. Desde isso, né? Então a sustentabilidade, ela é importante em todos os segmentos, na área agropecuária como um todo, então nem se fala, né? O produtor sabe, agora até a gente conversando com alguns produtores, relembrando aí de alguns tempos mais antigos, a gente que já não é mais criança, falando, prospectando coisas, né? Vendo aí hoje as inovações, a realidade que já estamos vivendo, né? No mundo tecnológico que tem avançado cada vez mais, essa globalização que se diz assim de tudo, né? Hoje nós estamos aqui no interior, no meio de uma lavoura e estamos cercados aqui de dispositivos tecnológicos, né? Que já foi citado aqui pelos meus colegas, dos mais variados, da internet ao drone, você aqui fazendo imagens, né? Levando ao ouvinte. Então, assim, é realmente um contexto muito amplo, né? Em todos os sentidos, em todos os setores que a gente está vendo hoje e isso é importante. E nós, evidentemente, como HCC, como empresa que pensa nesse contexto todo, pensa na sustentabilidade, quer trazer sempre para o nosso cliente as melhores possibilidades que nos são oferecidas, né? Pela nossa direção, para que a gente possa levar a todos. Então, nós estamos sempre marcando presença em todos os lugares. Fizemos um convite especial a quem está nos assistindo, a quem está nos ouvindo. Procure, é hora, né? O Alex já vai dar mais uma palinha aí sobre umas promoções excelentes que a gente tem ainda esse mês. Mas estamos aí, né? Basta trazer a conta de energia, a gente faz um orçamento legal, conversamos aí, certamente a gente vai achar uma forma de ajudar essa sustentabilidade tão importante que é na vida de todos nós. Obrigado. José Antônio Cláudio Oliveira, Alex, o pessoal quer saber da promoção, né? Das oportunidades para colocar energia solar e se ver livre daquela conta de luz. Certo. Aqui vai uma grande oportunidade, uma oportunidade única para aquele consumidor onde achava que o sistema era muito caro, ele não era viável. Gente, nós estamos com uma campanha agora de carnaval que é chamada de trio elétrico. Por que trio elétrico? Porque está sendo lançada a marca de inversores próprio da HCC, também a marca de carregadores veiculares HCC e também estamos trazendo uma tecnologia de módulos que ele vai estar ainda mais viável, trazendo não só tecnologia, mas também um valor mais viável para quem está consumindo na ponta. Então, assim, pega o telefone, entra em contato com um dos nossos consultores que atendem Ibirubá e região, porque é 8% a mais de desconto, Andrei. 8%. Nós fizemos um comparativo, o nosso CEO fez os comparativos do gráfico dos últimos anos e nós conseguimos chegar, então, a um valor menor de todos os tempos. Nunca o sistema fotovoltaico esteve tão barato o valor por quilowatt. Então, quem esperava uma oportunidade para poder viabilizar, então, a compra, a aquisição do seu sistema fotovoltaico e economizar gerando a própria energia, está aí uma belíssima oportunidade. Mês de fevereiro é um mês único para essa campanha aí de carnaval da HCC Energia Solar. É chamado trio elétrico, né? E deu três tipos de vontade agora de comprar um sistema, porque, conforme o Alex falou e os números provam, quem tiver uma calculadora e souber fazer esse cálculo, é o menor valor para se colocar um sistema de toda a história da energia solar aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, Alex. Com certeza. Então, aproveitando, mais uma vez, é uma oportunidade única para economizar. O sistema, ele viabilizou e está cada vez mais democrático. Isso graças ao que, Alex? Não é mágica, né? Não. Justamente por alguns fatores estratégicos, onde a empresa, ela enxergando já uma possibilidade de cenário para 2023, na tentativa de viabilizar ainda mais para o nosso cliente, nós mesmos estamos montando o inversor e também o carregador veicular. Quando nós mesmos, estando dando a garantia e a fabricação, nós conseguimos reduzir custo, né? E esse custo, ele estando menor, nós conseguimos repassar para o nosso cliente, né? Na ponta lá, aquele cliente que vai consumir um sistema fotovoltaico, viabilizando ainda mais. Isso é experiência, expertise no negócio, negociação, credibilidade? Isso faz muitos anos, né? Que a gente foi estudando para chegar num momento como esse, né? Então, não é à toa que a HCC é uma referência nacional, né? E chegou a patamares aí de grandes usinas e também de penetração aí em vários estados, aí em mais de 90 franquias, né? Em todo o Brasil. Perfeito. Daí, a HCC com o trio elétrico de ofertas para o carnaval, o pessoal está trabalhando muito para trazer o menor custo por quilowatt para você instalar o seu sistema próprio e abandonar de vez aquele susto, né? Aquele sabor amargo quando abre o talão da conta de luz. Valeu, Alex. Andrei, para finalizar, né? Todo mundo sabe que tem muitas incertezas aí no mercado, tem muita coisa aí para acontecer, mas uma coisa é certa, né? O valor da fatura de energia, ela vai aumentar e quanto antes você fizer o investimento em energia fotovoltaica, maior vai ser o teu resultado. Se tu deixar para depois, o teu resultado vai ser menor. Então, aproveite. Venha para a HCC. Venha para a HCC você também. Com as imagens do Eduardo da Rosa, Andrei Grave, para a Redação Integrada, Rádio Cidade e Jornal Alto Jacui.